Oi, Gainey! Hoje eu agora estou jogando o Chitlin Bottle Não sei se é assim, não Ah, jogo do Chitlin Eu tenho 3 jogos com o Chitlin, se não tiver encontrado os outros dois Hoje eu vou jogar no modo Survival Mas tem outro modo também Outro Hoje eu vou jogar no modo Survival Mas tem outro modo também Outro Anta Outro E aí Outro Utro acted Absolu Outro Eu não sou muito bom nesse jogo aqui não. Eu não sou muito bom nesse jogo.